Música Os cinco alunos da Rede Municipal de Ensino de Farroupilha que ganharam medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática em Santa Catarina foram homenajados pela Câmara de Vereadores do município. O reconhecimento foi proposto pelo vereador do Progressistas, Caleb Coelho, e prontamente aceito por todos os demais vereadores. Boa parte dos parlamentares se manifestaram e cumprimentaram os alunos durante a sessão legislativa do dia 27 de junho. Caleb Coelho fez questão de dizer que todos os farroupilhenses premiados com a medalha de ouro da OBMEP são exemplos. Após a homenagem, a TV Serra Farroupilha conversou com os cinco alunos reconhecidos. Eles falaram da experiência e também sobre como se prepararam para a Olimpíada Brasileira da Matemática. Foi uma experiência com certeza inesquecível e que não teria tido sucesso sem o apoio dos professores e dos pais. E vale ressaltar o apoio da prof. Paula, que ajudou bastante para essa conquista. E é mais ou menos isso. Em Santa Catarina a experiência foi boa por causa que teve uma interação com todas as pessoas do Brasil e a gente se divertiu muito falando aqui das pessoas de farroupilha e é isso. Muitos dizem que a matemática é um bicho de sete cabeças. Para você não? Não é. Se tem um professor bom que explica direito e tu está empenhado e tenta entender, fica fácil. E para você como é que foi fazer a prova, participar? Você achou que ia chegar lá? Eu nunca pensei que eu chegaria nesse nível, mas foi tranquilo para mim, por causa que teve apoio de todo mundo que eu precisava. Então eu achei, não é fácil, mas eu achei tranquilo. Qual é a mensagem que você deixa também para os seus colegas? Enfim, vale a pena estudar? É preciso estudar? Estudem. Estudem que sempre vai dar certo, porque sem estudo não é nada. Estudem. É muito legal representar a escola, a cidade e tudo. E lá também é muito legal, experiências novas. Como você se preparou também para a prova? Eu fiz as provas das edições passadas e estudei. Tem que se dedicar, se quiser ir bem. Você só estudou ou você gosta de matemática? Os dois. Eu estudei e também gosto bastante. Professora Paula Croccoli que orientou? Não, foi a Michelle Maggione. Qual é a mensagem, qual é o recado que você deixa também para os seus colegas, para que eles também possam chegar onde você chegou? Focar. Tipo, tem que focar e ter foco nos objetivos, correr atrás. Foi muito legal. Foi legal ver as pessoas de todo o Brasil que conseguiram ter a mesma oportunidade que a gente. E foi... é. Como é que foi o teu preparo também para aquele momento? Te estudou muito, te dedicou? A prof. Paula, de matemática, sempre nos dava atividades para a gente ir treinando. Então, eu acho que a gente teve um bom preparo antes da prova. E eu acho que isso ajudou bastante na hora de não chegar lá sem saber de nada. Quando você se preparou, você achava que ia conseguir chegar? Não, nunca. Eu não imaginava que eu ia conseguir chegar tão longe e eu fiquei bem orgulhosa de mim mesma quando eu recebi a notícia. O que a matemática tem que ela te cativa e que você tem um bom desempenho com ela? Eu acho muito interessante tu saber como as coisas funcionam e tu conseguir ter uma ideia de todo mundo em uma matéria só. Tipo, tu consegue ter uma ideia de tudo com a matemática. Eu já tinha feito a prova antes e foi bem tranquilo. Eu achei bem de boa, sabe? Eu não achei muito difícil. Eu me concentrei bastante para conseguir responder as coisas certas. Foi mais assim mesmo. Como você classifica que você também vai bem em matemática? Onde é que está o X da questão? Como gostaram da matemática? Ah, não sei. Não sei explicar. Mas gosta? Gosto, gosto. Eu não tenho dificuldade nem nada. Eu acho bem... Eu acho legal. É raciocínio lógico. Isso. Você achou que ia conseguir chegar aí até onde chegou? Assim, quando eu estava fazendo eu disse, olha, alguma coisa eu vou conseguir porque eu não achei tão difícil assim a prova. Eu disse, olha, pelo menos bronze eu consigo. Daí quando eu ganhei ouro eu fiquei bem chocada. E a preparação, também o apoio da Escola Santa Cruz, da diretora, professora viridiana, dos professores, foi fundamental? Foi. A minha professora de matemática, ela nos ajudou bastante para treinar essas coisas. Eu achei bem importante. Eu acho que ajudou bastante mesmo. Foi uma experiência muito diferente, né, para a gente ter, porque a gente teve contato com várias pessoas de vários países. Foi um evento bem bonito. A gente fez amizades novas e conheceu coisas diferentes. E essa experiência também de estar aqui na Câmara de Vereadores, ouvindo os vereadores, a mensagem, os apoios. Isso foi um momento especial na tua vida? Foi muito especial, foi bem inspirador, porque a gente vê que a gente pode ter um futuro na matemática, pode seguir esse caminho e tal. O que você achou que ia? Consegui? Consegui o quê? Não, não achei. Na verdade, eu nem, tipo, me permiti imaginar que eu ia ganhar medalha de ouro no dia que eu fui fazer a prova. Eu fiquei, ah, no máximo eu ganho prata, mas daí veio ouro. Como você aprende a matemática? É difícil? Enfim, como é que você consegue aprender de uma forma legal, te colocando nesse ponto também? Eu não sei te explicar, mas, ah, eu não consigo te explicar isso. É só legal. O requerimento de autoria do vereador Caleb Coelho foi aprovado por unanimidade e subscrito por todas as bancadas políticas da Câmara Municipal de Vereadores de Fagopilha, TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamat.